Nos próximos anos a Cidade Maravilhosa vai experimentar um dos maiores crescimentos de sua história. Dois dos mais importantes eventos esportivos do mundo escolheram o Rio como palco. E para sediar esses grandes eventos, a Barra da Tijuca vai ser um dos lugares que mais irá receber investimentos em infraestrutura, com novos meios de transporte como a BRT. Bus Rap Transit e a criação de acessos para interligar a Barra a diversos pontos da cidade. Com tudo isso, irá valorizar ainda mais a região, atraindo grandes empresas, multinacionais e profissionais de diferentes áreas de atuação. E nesse cenário privilegiado, nenhuma outra localização é tão importante quanto a Avenida Ayrton Senna, a artéria principal da Barra. Além de garantir rápido acesso às praias da Barra, Recreio e Avenida das Américas, a Avenida Ayrton Senna é a via de ligação com as zonas norte, sul e centro, através da linha amarela. Mais de 150 mil veículos por dia circulam por ela. Para fazer um projeto com um conceito diferenciado, à altura dessa localização privilegiada, foi preciso as melhores e maiores empresas se unirem com os melhores profissionais da área. Um empreendimento único, com três tipos de possibilidade de uso que se complementam trazendo vantagens para seus usuários, conectando-os a diversas facilidades e melhor estrutura. Os escritórios terão toda a praticidade de estar perto de um shopping e integrado a um residencial. As lojas terão todo o fluxo de pessoas do office e do stay. E os apartamentos, o melhor de viver perto do trabalho e ainda poder contar com a facilidade de um verdadeiro mall. O Link Ops é um moderno business center, com design diferenciado, total segurança e estrutura completa para todos os tipos de negócios, inclusive para a área médica. Lobby com controle de acesso a visitantes, possibilidade de junção de salas para as empresas terem o espaço que quiserem, salas de reunião totalmente equipadas. Centro de convenções com muito conforto e espaço para palestras, convenções, workshops e capacidade para mais de 300 pessoas. Link Mall, um verdadeiro shopping em céu aberto. Dois níveis bem projetados com lojas espaçosas para atender diferentes tipos de negócios. Lojas com planejamento e estrutura para atender um grande fluxo de pessoas. O mall ainda tem um projeto fantástico que traz luz externa para todo o ambiente. Uma agradável praça de alimentação diversificada para se tornar o point do mall, no almoço e no happy hour. Link Stay, um residencial com serviços e infraestrutura completa altamente sofisticado. Lobby moderno com pé direito duplo para receber todos os usuários. Um restaurante com muito requinte para a maior praticidade dos seus usuários. Estrutura completa para cuidar da saúde com spa e fitness. O Link Stay tem estrutura completa para atender seus hóspedes com serviços PPUs e tradicional administração de promenades. Totalmente ligado com a preservação da natureza. Com projetos de paisagismo de Benedito Abud. E com a exposição permanente de uma obra do artista plástico, Carlos Vergara, por todo o empreendimento. Link, um empreendimento com um conceito inovador, onde tudo está a um link de distância.